Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca Bernardo, sou apresentadora e influenciadora aqui do canal Buíne TV no Brás. Bom, como tem surgido muitas dúvidas de como ver a descrição aí com endereço, contato e redes sociais, quando as lojas possuem redes sociais, eu vim aqui hoje mostrar para vocês como é que dá para vocês verem aí a descrição abaixo do vídeo. Muitas pessoas são novas aqui no canal, ou até pelo YouTube mesmo, né? E acaba sendo um pouco leigo nessa questão. E sem contar que o YouTube também tem mudado as ferramentas o tempo todo. E com isso, às vezes as pessoas se sentem um pouco confusas, né? Onde fica a descrição. Então, o vídeo que tem surgido mais interesse das pessoas, né? Em saber o contato, o endereço, é esse daqui, que é da loja do Brás de Pijamas, em geral, a partir de R$12,00. Mas, vamos lá. Ó, clicando logo aqui no vídeo, como vocês estão vendo, aí pelo seu celular também, você vai clicar aí no vídeo. Ó. E logo aqui abaixo do vídeo, tem uma descrição, ó. Tá vendo essa descrição aqui? Aqui tem todas as descrições aqui desse contato. Ó, tem um atacado, se vende atacado e varejo. Tem aqui o Instagram da loja, né? A loja possui o Instagram. Tem o contato deles, aí tem os dois contatos, tem o endereço deles também. Bem, clicando em mostrar mais, tem mais informações lá pra baixo. Ó, tem todas as informações aqui. Só você vir aqui, ó, abaixo daqui, vai ter uma setinha aqui. Você clica nela e vai aparecer todas essas descrições aqui que vocês têm interesse. Geralmente, o pessoal que já me acompanha faz um bom tempo aí no canal, já sabe mais ou menos onde encontrar, né? Mas, as pessoas novatos que estão chegando aí, estão fazendo uma grande confusão a respeito disso, gente. Como se eu não tivesse colocado a descrição. E vocês sabem que eu sempre coloco a descrição. Então, não vamos fazer confusão aí no canal, né? Estou aqui pra ajudar vocês, pra me ajudar também, né? A maioria que sabe aí do meu trabalho, sabe que eu faço trabalho de uma forma gratuita, né? Vou gravar de forma gratuita, tenho todos os gastos pra ir até o Brás. Invisto em equipamentos, invisto em internet, invisto em um bom celular pra estar trazendo contatos pra vocês. Invisto em condução, né? Pra estar indo até as lojas gravar e trazer esses contatos pra vocês. Raramente os lojistas pagam alguma coisa pra gente fazer esse serviço. Então, a gente já faz um trabalho de uma forma gratuita, né? Eu tenho um trabalho de ir lá, trazer os contatos, trazer, editar depois, colocar aqui no YouTube. Colocar a descrição. E, então, vamos colaborar, né? Vamos transformar o nosso canal aí em um bom canal, né? Que já é um bom canal. Mas tem algumas pessoas que, geralmente, acabam criando toda uma confusão. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. É isso. Beijo, beijo. Qualquer dúvida, estamos por aí. Tchau. Tchau.